Gira! Uau! Eu acho que vem com tudo Gata! Estou à espera de alguma coisa pop forte Cheira a pop? Meu Deus! Vocês são tantos! Ela tem carisma! Eu sou a Joana Nunes, eu venho de Rebordosa e estou aqui com toda a minha fibra e toda a minha energia para partilhar com vocês Bora lá! Bora! Eu estou aqui com toda a turma Vocês não estão entendendo a situação Vai com tudo Olha! Eu estou aqui com toda a turma 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 Waking my heart, I think we're making it too Should be all night long Should be all night long Oh 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 Oh